Deus, muito obrigada por me fazer viva nesse momento e me fazer assistir Magic Mike. Não só a Deus, eu agradeço também o pessoal do Vim Colocando que me fez o serviço para a Marcela de voltar no Magic Mike. Se eu contar esse nome do seu filme, praticamente eu vou contar a história inteira, vai ser? Esse é o problema, tá? Então, como eu vou explicar o filme, sei lá, spoiler. Mas tudo bem, também não tem grande surpresa, nem nada assim. É um grupo de amigos, strippers, alguns ex-strippers e tal. Uma galera bro, né, do abdômen 300, que se reúne para fazer um grande último show de striptease em um road movie que se aventura... No contento do caralho, devo dizer que eu acho que eu bati mais palma nesse filme do que eu bati nos últimos shows que eu fiz na minha vida. É muito divertido. E o que eu mais gostei é, o filme ele dá muita ênfase no show de striptease, aquilo que a gente estava comentando. Sim. E você, pelo menos eu, mulher, me senti totalmente envolvida no momento, tá ligado? Eu queria estar com minhas dotas de um dólar, porque eu estaria jogando no cinema. Vai, linda, arrasa, bicha! O filme, ele é voltado totalmente, acho que é desesperado, totalmente para mulher e gay. Eu acho que mais mulher ainda. É, acho que mais mulher. Mais mulher. Mas eu tenho certeza que... Os gays vão ficar muito felizes. É, vão apreciar. Esse filme online, entendeu? Porque é uma loucura. No começo, você até acha que a pegada vai ser total GLS, pelo menos eu achei. É, eu também achei, mas não, não, é bem... É bem voltado para a mulher mesmo, assim. É, e uma coisa que a gente estava comentando aqui, que o filme, ele mostra o lado do homem e da mulher de um ponto de vista totalmente diferente, né? O homem, aquele cara que gosta de poder... Prazer pelo prazer em si. Exatamente. E a mulher. E a mulher que é um envolvimento, a sedução. E a namorada e um amigo. Também veio com nós. Trouxe a minha namorada para ver o filme. Não sei se foi boa ideia. Provavelmente não. Tem muita coisa do aspecto técnico do filme, nem sei se eu falo. Fala. Mas assim, é uma coisa realmente que a gente tem que admitir, o Charlie Tattoo dança bem pra caralho. Ele como ator, ele quando abre a boca é terrível. É terrível. Eu tenho a imagem dele de Foxcatcher. Foxcatcher, eu quis vomitar na cara dele, entendeu? Não sei como aquele filme foi indicado ao Oscar tendo aquele cara no elenco, porque ele só tinha cara de burda. Mas é isso que ele faz. Não, esse pelo menos ele conseguiu me conquistar. Ah, mas não pela cara. Não, não. Pelo jeitinho dele. Pelo jeitinho safado malandro piranha, entendeu? O único ator bom, assim, que tava nesse filme, era o Hector do Troia, lá, o que faz amigo dele, o grego, que dança no poste de gasolina. Ele é o único ator, ator do filme. Não, o do White Color também é bom, cara. Ah, o do White Color também é bom, mas ali ele tá no filme automático. Aquele gay do White Color? Mas ele não me surpreendeu, porque o personagem dele é complexo e ele não soube explorar todo isso. Sim. O filme, ele oscila em momentos de geração muito boas, com momentos de geração bizarras, péssimas. Um exemplo de geração boa, no início quando tem uma ligação falando que alguém morreu. Sim, sim, sim. E aí a câmera vai dando um zoom, um zoom lento assim, você não sabe que a pessoa... Pode crer, no começo do filme a geração tava muito melhor. É, você vai ficando tenso, assim, você coloca na posição dele, assim, aconteceu algo tenso. Só uma geração boa, exemplo de geração boa. Outro exemplo, a câmera fazia treveling, quando eu ia, por exemplo, mostrar aquela casa de... aquela casa... Tem uma casa muito maneira, que eu quero ter um dia pra mim. as tripulias. E aí a câmera vai acompanhando eles, sem corte, fazendo treveling pela casa. Isso é uma série de geração, é, o lado interessante. No início do filme mesmo, assim, quando ele encontra os amigos, a primeira coisa que aparece é um cara, assim, com a bunda de fora. E aí, na hora, você leva um jogo, assim, tipo, caralho que... Nessa hora você leva um susto. Assim, e o cara que chegou, o personagem, também leva um susto nessa hora. E o cara fala assim, não, é, o que eu ia falar ali? Entra no filme. Se solta, entra no clima agora, senão você vai perder. É exatamente isso que tá falando pra quem tá começando a ver o filme. Ó, entra no clima agora, a bunda de fora, toma aqui. E isso é um aspecto bom de geração. Tem alguns momentos terríveis de geração, assim, tipo assim, e dá um zoom, assim, e um pessoal que tá assistindo, a vez que tá rolando, pega um stripper aqui, e aí dá um zoom numa mulher, essa cena foi a pior, assim, do ver. Dá um zoom numa mulher, lá, lá, lá. Um stripper que tá rolando numa casa lá, né? Ah, tá, tá. E aí dá um zoom numa mulher, e a mulher fica esse mó tempão, assim, olhando, e parece que vai... Uma mulher é nada. É, não é nada. Isso, isso eu também percebi, até comentei do filme. Durante o filme, você começa a achar várias coisas pelo foco da câmera, porque, pô, tá pegando muito esse personagem, tendo tal sentimento... Parece que vai desenvolver aquele personagem, mas não dói nada. Não, que vai desenvolver alguma coisa daquele não, entendeu? Não tem nada a ver, ele só dá tipo, ah, sei, que mentira, pegadinha. Foi um diretor só, mas parece que foram dois diretores até, inclusive o mesmo. Fazendo vários, de verdade. Tipo, ah, eu quero que esse personagem seja assim, aí o outro fala, não. Não, 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 vamos por aqui. O diretor é um homem. Sim. Isso me surpreendeu até, porque eu achei que o diretor... Que tinha que ser. Talvez fosse mulher, eu não sei se ele é gay, mas é porque ele realmente, é... E conseguiu ir muito longe da mente masculina. Sim. Nesse filme, sabe? Ao julgar pela empolgação das mulheres no cinema, ele conseguiu atingir, cheio... O público feminino. Eu vi o cara, eu vi o cara saindo um puto do cinema. Eu não sei se é mulher dele. Tu viu? Porque, de repente, quando ela levantou, ficou indignada, assim, 5 minutos de corredor e foi embora. A minha opinião, leiga, entendeu? É o seguinte. Realmente, direção, eu mesmo, tipo, não prestar muita atenção nos pontos técnicos. Eu vi que tiveram várias falhas, mas eu gostei muito. Eu acho que as partes que era pra galera se envolver, que eram as partes que a galera se divertia, que eram as partes que as mulheres eram uma loucura, eles conseguiram isso de uma maneira muito boa. E eu acho que isso não é fácil, entendeu? Você se envolver tanto e você ficar tão animada vendo algo que tá numa tela, que você não tá presenciando cara a cara. As coreografias são muito boas do filme, né? Sim. É, eu concordo com o nosso amigo que teve momentos que eu achava que ia ter mais. Mas a última coreografia, que é a principal, nossa... É. Foi realmente muito boa. Aconteceu umas coisas, alguns momentos do filme, algumas cenas, principalmente cenas de diálogo, assim, sabe? Que as pessoas, ah, foda-se essa cena de diálogo, essa cena de diálogo, ninguém vai prestar atenção nessa porra. Parece que eles colocavam uma câmera barataça, de baixa qualidade pra caramba. Tipo uma T4I, vai, meu filho. É, assim... É muito bom que eles comentam várias vezes sobre youtubers nos filmes. As cenas de coreografia, de dança, a câmera era foda, assim, dá pra ver que a imagem era muito boa. E as cenas de diálogo, a imagem era péssima, assim... Eles não queriam focar naquilo. Assim, só tinha dinheiro pra alugar a câmera, sabe? Então vamos filmar esse ano, o que importa? Eu vou até fazer aqui desenvolveram bem os personagens, surpreendentemente. Mas, como homem, uma curiosidade que eu fiquei no filme todo. Como homem, você assistiria o filme? Como homem, indo sozinho no cinema, assim, não vale a pena. Não vale a pena mesmo? Porque não, porque mais da metade do filme é praticamente stripper. E tem algum momento engraçado. Mas espera que sua namorada? Ah, depende do seu grau de confiança. Não, tô falando sério. Tipo, seria um filme que você teria visto anteriormente falto pra sua namorada. Sim, não, vale a pena. Pô, vai ser legal, vamos ver. Pô, sua namorada várias vezes já te acompanhou pra você ver filme de ação, pra ver mercenários. Pra ver esse estelo. Pra ver, porra... Pra ver futebol. Pra ver filme de herói. Eu gosto de futebol. Eu gosto de filme de herói. Eu gosto de terror também. Minha namorada gosta de filme de herói também. Mas tenho certeza que ela não gosta tanto quanto eu. Ela tá tão empolgada pra ver o Batman da Superman quanto eu tô. Mas ela tá muito mais empolgada pra ver Magic Mark do que pra ver. Do que você. Então, assim, vale esse sacrifício. Tem alguns momentos engraçados. Não, não chega a ser um sacrifício. Tô exagerando. Tem alguns momentos engraçados do filme. Tem. É comédia o filme? É... Dá pra ficar quase como... Pra mim é comédia. Eu morri de rir. Tem uma cena que é da gasolina que... Se preparem pra serem felizes. E até uma coisa que eu queria levar pra debate aqui. Cenas de stripper feminino. É... Nunca levam pro lado de comédia. Normalmente a mulher, é... Pra seduzir ela não tenta ser engraçada. O homem... Quando... Várias cenas de stripper. Dizem quando ele puxava pro humor. Mulher gosta de homem engraçado. Isso é uma verdade. Sim, sim. Entendeu? Todo stripper passa mais pro humor. Porque as meninas gostam de homem. E o homem não quer rir. Porque as mulheres quando vão no show de stripper. Elas querem se divertir. O homem quer comer. Eu gosto de rir. Eu gosto de rir. Você é mega técnico aqui na nota. Essa nota vai ser só... Totalmente técnica. Vai. Vai ser totalmente técnica. Essa nota é totalmente passional. Ah, então... Só pra gente fazer... Fazer comparação. Depois a gente faz uma nota. A direção, como eu falei, tem momentos... É... Ótimos momentos bizarros. Então tá ali naquele meio termo. As coreografias são muito boas. Então tem esse ponto positivo. Isso talvez seja o carro forte do filme. Então... Tem um aspecto positivo em dobro. Já que é o... Propósito do filme em si. Os diálogos são meio fracos. Mas levam a algum lugar. Chega a desenvolver um pouco os personagens. Sempre... Um aspecto numeramente técnico 6. 6. Foi mais do que 50 torcindos, gente. Foi. Bem melhor. Iria sozinho ver o filme? Não. É... Veria de novo o filme? Não. Beleza. Minha nota 8,5. Eu só não dou mais porque usar os aspectos técnicos que eu tenho, querendo ou não, ao ponto de eu perceber quando eu tava focado em toda... Em toda outra coisa, realmente falhou. Mas é um filme que você se diverte muito. Se você curtiu, não deixa de deixar o seu joinha aqui. Se inscrever no canal do Pupocando, se você não é inscrito. Conhecer os nossos... Conhecer os nossos canais. Acabou de acabar. Acabou de acabar. O que você faz? Eu não vou acabar de acabar. Faço críticas, né? Sai do cinema. Como você está vendo aqui... Ah, eu senti. Até. Pessoal que eu vi fazer mais pixels. Tá lá, tá lá. E meu canal é um canal de viagem intercâmbio. De vez em quando já aparecer aqui no Pupocando. Mas se você não conhece o meu canal, vai estar o link aqui na descrição. Só assim, espera. Ouviu o João? Para avisar, semana que vem, o filme na semana que vem vai ser Quarteto Fantástico. Não sei. Você tá empolgada, não? Tá? Tomo embolgado, Gabriel! Tomo! Queria encerrar com vocês aqui fazendo uma pergunta. Se esse filme fosse exatamente igual, mas com um elenco feminino no lugar de masculino, masculino no lugar de feminino, vice-versa, quais atrizes você gostaria que estivesse ali fazendo um striptease? Lembrando que é uma pegada comédia, divertida, sensual, quem você colocaria nesse filme? Sensual, comicuzinho.